Antes que não dá tempo, fi, antes que não dá tempo, pelo amor de Deus, susto de moto, episódio 119, X-Racing, vambora! Tô bem, tô ótimo, né mano, São Paulo ganhou, pelo amor de Deus, vambora! Vamos, X-Racing! Atenção! Vídeo a seguir é de punho educativo, foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito, não incentivamos as ações, respeite as leis! Joaquim, obrigado pelo donante, minha vida! Tamo junto, cê é pica, obrigado pelo donante de novo, meu guerreiro! É nóis! Ó a bizinha! Ai, Aruan, saudades, ou tu tava fazendo... Tu tava fazendo nada, mano, tá deitado! Ó a linha da pipa! Dá ali, ai! Ih, filha da... Louco! Uepa, mas pera aí! Tá louco? Ó o celular! Ô, calma! Ô tiozão! Tem que olhar pra onde vai! Vai pra aqui, vai pra aqui, velho! Será que entra lá do susto 119? Porque o Palmeiras não tem mundial! Vixe, cara, aconteceu alguma coisa por aqui, viu? Nossa senhora! Tá vendo a lâmpada, as luzinhas lá no fundo? Pô, vai morrer, cara! Não tá vermelho pra você, maluco! Tá bem bom aí, né, rapaz? Se liga! Tá maluco, tiozão! O que aconteceu aí? Uma polícia... Boa noite, seu gostoso... Boa noite, Davi! A coisa insta da sua namorada, HJ, é tudo nosso, nada deles... Tudo nosso, nada deles, hoje é nóis, amanhã é nóis de novo. Vambora! Já tá uma... Tá porra! Vai devagar, tio! Ê, 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 ê! Guerreiro ficou maluco! Ah! Beleza! Toma! Nossa senhora, caramba, hein? É, vai dar aquela corridinha agora, né, parceiro? Ah! Ah, 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 ah! Ah! Nossa, que lindo! Vamos! Ê! Tá de boa aí, parceiro? E foi embora! Tá fechado o sinaleiro! Mano, eu morro de medo disso aqui, você tá vendo do lado ali, que é um parque, por exemplo, é... Parquinho pra pegar e jogar bola, tá ligado? Pracinha! Morro de medo disso aqui, mano! Meu medo é do nada uma criança pegar e atravessar a rua. Não uma Brasília! Salve, água! Ô, desgraça! É nóis! Adrien, obrigado pelo donate de novo, minha vida! Tamo junto, você é maravilhoso! Matheus, obrigado pelo donate, irmão! Tamo junto! Galera, vamos esquecer essa de futebol! Ah, não vamos não! Jamais! Jamais! Salve, salve, meu parceiro! Salve, salve! Como que você tá, Leilson? Se liga nesse caminhão fazendo zigue-zague! Mas... Deu pra dar uma aceleradinha, uma esquentada na moto? Mal conheço! Ah! 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 Tá louco, tiozão! Ó, Toro! Ó, vocês tem que tomar cuidado! Tá ligado aquela Fiat Toro ali? Você é o melhor striper! Boa! Striper não! Depende pra quem! Tá ligado aquela Fiat Toro ali? Eu já vi umas Fiat Toro dando pau em Mercedes, viu, mano? Dando benga na Mercedes! Tem que tomar cuidado com isso! Beleza, hein, tio! Sem capacete, sem porra nenhuma! Só vai! Com a máscara, né? Com a máscara, graças a Deus! Covid a gente pega... Não, desculpa aí! O Fred da bicha não deu conta, não! Viu? Valeu! Covid a gente não pega, racha a cabeça, quem sabe? Oi! Oi! Oi? Oi? Oi, como se tá? Eu quero saber acordar a sua calcinha! De boa, cachorro! Vermelho! Tamo junto, é nóis! Aí os caras vão e batem agora! Tem mais? Tem mais? Ah! Agora ele bota a seta! Enfia a seta no Toba! Tem mais? Salve, Silva! O que é isso? É um atrás da outra nessa... É um atrás do outro, que nem o gafanhoto! Tem mais? Cachorro desgramado! Setador e o cachorro! Rapaz! Coração se acelerou agora, precisa que atropelar o cachorro, o cachorro passou na frente, velho! Olha esse cachorro! Que susto! Ó, tá dando já dar o toquezinho! Beleza, beleza, beleza! Bele... Opa! Desgraça! Demônio! Por favor, Felton! João, obrigado pelo donate, minha vida! Pessoal! Então é isso! Vai lá, Duto! Olha o Duto! Ah! Lucas Ramos deu dinheiro, os BRR... Deu seta agora, né? Salve, Lucas! Sumi, porém voltei! É nóis! Você é foda! Tamo junto! São Paulo de 2005 ou Flamengo de 2019? TMJ! Deu a seta agora, né? Um susto, mano! Boa noite, boa noite! Como você tá? Aquele cachorro caramelo me deu um susto, mano! Ó a moto como vai! Aaaaaaai! Coisa linda, hein? Ô, amigo, tua seta tá quebrada aí, ó! Não piscou, não! Não piscou, não, tua seta, viu? É, não piscou! Aí fica difícil mesmo, hein, guerreiro? Uru! Hã? Boa noite! Boa noite! Que isso? Amém! 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 Lindo, Dark! Te amo, meu guerreiro! Bem! Ó a graça! No meio, passou! Vai passar de novo! E o HB20 vai tacar pro lado! É óbvio! Era óbvio! É óbvio! É! É isso mesmo! E aí, HB20 do caralho, viu? Coisa linda, hein? Que papelão, hein? Tomar no toba! Eu morro de medo disso aí! Ê! Ó a lanzoca! Mano, não é possível, mano! Cara, toda hora! Olha isso, mano! O que que acontece, viado? Por quê, mano? Não é tão difícil pegar e dar seta, porra? Os caras tão muito emocionados, como tá dizendo o Wilmota do chat do YouTube! Ó, vai pegar! Vai pegar! Pegou no pé do cara! Pegou no pé do cara! Passei por um susto, um cara de moto doido andando pelo acostamento. Quase bateu em um cachorro. Não, não, não! Na frente bateu em um cachorro. Tá louco? Não! Ó isso aqui, Davidson! Ó isso aqui! O cara pegou e passou em cima do pé do motoqueiro! Ó! Ó o pezinho do motoqueiro ali, ó! Fica vendo! Ó o pezinho! Meu Deus! Ó, caralho! Vai, vai! Olha o drift da moto desse cara! Se o pneu não tava bom ali, fi! Ó! Vai! Vai! Mostra, hein! Cê é louco? Esse aí, o freio dele era dos Flintstones, né? Dos Flintstones tinha que parar no pé, é foda! Ô, Gustavo! Como que você tá, meu guerreiro? Ô! Que isso? Pero quem não me vê? João Alves tem que sair do CHF, CHF 10. Salve, João Alves! Pai direto da Suíça ainda manhã e dormindo. Ô, louco! Da Suíça? CHF? O que que é CHF? Qual que é a moeda da Suíça? Ô, João! Tamo junto, irmão! Grande beijo pra você, guerreiro! Nem sei o que é CHF! O que você daria por uma GPR? Nada, não! Os caras tão cegos não é possível! Tô ficando maluco, mano. Tô ficando maluco. Qual que é a moeda da Suíça? Você tem que reagir. Me diga um é o bichão. Nós vai. Nós vai. Nós vai. O que tá acontecendo aqui? Eita, porra. Quase, hein? Vai, rapaz. Ele tá andando de kart? Não, peraí. Isso aqui é uma moto? É a moto rebaixada? Que é isso, 3K? Franco. Rapaz, a moeda da Suíça é franco. Eu nem sabia. Deixa eu ver aqui. Moeda Suíça. Franco Suíço. Tá valendo 5 conto cada... Franco Suíço. Tá valendo 5 conto o Franco Suíço. Pelo amor de Deus. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. O cara me doou 5 mil real. Não é possível isso. Tô ficando maluco. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri